Notícias do Manny? Não, Tony. A sua mãe ligou de novo. Ela quer te ver. E o Souza tá te ligando de meia e meia hora na linha 11. Tony, acho que ele tá puto. Põe ele na linha. E o Vira? Ligou? Não. Merda. Continua tentando o Manny, tá? Eu quero esse filho da mãe aqui. Eu quero ele aqui agora. Pode deixar. Vai, vai. Vai logo, anda. Vai nessa. Acha ele. Acha esse cara. Manda esperar. Alô. Mamãe. É, eu sei. Eu sei. É, ele me disse. Tá, tudo bem. Eu tô indo pra ele. Eu vou até aí te ver. Eu tô indo, eu tô indo. Tudo bem. Tá. Tá, tudo bem. Não viva a voz. O que aconteceu, Tony? O que aconteceu, Tony? Alex, como vai? O que houve? Tivemos uns probleminhas, sacou? Alex. Tony, o que foi que aconteceu? Tivemos um probleminha. Eu ouvi. É, onde ouviu isso? O nosso amigo fez um discurso hoje nas Nações Unidas e não era para ele ter feito esse discurso, Tony. É, mas o sucapanga, Alberto, é uma merda, viu? Eu falei pra ele fazer uma coisa e ele não me ouviu. Então eu tive que cancelar o contrato. Eu e meus sócios estamos putos, Tony. Tudo bem. A gente dá um jeito. Existem outros Albertos, tá? Mês que vem a gente conserta. Não, Tony, agora não dá mais. Eles acharam o que tinha embaixo do carro, Tony. Agora o nosso amigo está cheio de segurança. E a merda do ventilador vai voar para cima de mim e dos meus sócios. Não vai haver uma próxima vez, seu incompetente de merda. Ou pega leve aí quando falar comigo, tá entendendo? Eu te avisei há muito tempo, seu macaquinho de bosta, para não fazer merda. Ei, com quem você pensa que está falando, seu merda? Eu vou... Basta que eu sou seu carregador de malas. Acalma, tem um... Tá afim de uma guerra? Pode vir. Tá afim de uma guerra? Eu te encaro, seu merda. Tony, Tony, acalma-te. Alex, você tá aí? Ei, ele já foi. Acalma-te.